E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, PEGLEVE, distribuição e supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, faze que sejamos úteis aos Teus sublimes propósitos, que através dos trabalhos de sementeira que ora iniciamos, logremos penetrar as almas de boa vontade e que por acréscimo da Tua misericórdia possamos igualmente fazer luz às consciências ainda afastadas do Teu Evangelho. Que todos os corações se façam receptivos à Tua paz e ao Teu amor. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia. Bom dia, Danilo Espuma, que cuida do áudio e da sonoplastia do nosso programa. Nós nos abraçamos com a certeza de que a paz de Jesus se nos faça em todos os momentos das nossas vidas. Cementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Já avisamos ao nosso prezado ouvinte Luiz Carlos do Jardim Aeroporto 1 que a sua pergunta, sim, formulada, Por que todos temos medo da morte? Terá resposta no final deste programa. Ouvintes, hoje reproduziremos uma esclarecedora entrevista do nosso companheiro Felipe Salomão, com o também nosso confrade Severino Celestino da Silva de João Pessoa, Paraíba, realizada por ocasião da presença do entrevistado em Franca para concorridos seminários e palestras. Vale a pena ouvi-la de novo. Ouvintes do programa Cementeira Cristã, mais uma vez estamos recebendo a visita do professor Dr. Severino Celestino da Silva, catedrático em odontologia na Universidade Federal da Paraíba, mas especialmente dedicado ao estudo da Bíblia. Para tanto, ele fez curso de aramarco, hebraico, latim, grego, dominando perfeitamente estas línguas, para buscar no original o ensinamento que ele queria. E é com muito prazer que nós o recebemos. Então, primeiro, o professor com as suas saudações. Eu gostaria de agradecer a Deus, essa oportunidade, a você, nosso querido irmão Felipe Salomão, e todos os ouvintes, que Jesus possa, neste momento, iluminar nossas mentes, nos nossos corações, e nos envolver com a sua infinita paz. E, nesta ocasião, o senhor está abordando Raízes do Cristianismo. O que o senhor tem a nos dizer sobre este assunto? As raízes do Cristianismo é a base de tudo que temos hoje. O nosso querido Emmanuel, Kardec, e outros irmãos da espiritualidade, nos mostram a necessidade da gente retornar às nossas orícias, para realmente buscar a essência daquilo que Jesus tentou nos ensinar. sobre tudo o que está contido no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que ali Jesus deixa receita, para que todos nós possamos seguir tudo aquilo que Ele quer na prática sobre os seus ensinamentos. Quando Ele diz, Então, Jesus mostra que, para se viver o caminho dEle, a gente tem que esquecer o que Ele bem dizia, meu reino não é deste mundo. Buscar o Jesus espiritual, sem, logicamente, nenhuma alienação com relação às coisas materiais. Mas sendo, como Ele dizia, aquele que põe esperança no dinheiro não é bom. Feliz é aquele que armazena tesouro na espiritualidade, não é a ferrugem, não é a traça. Come, nem os ladrões roubam. Nesta análise que o Senhor está fazendo das raízes do cristianismo, das raízes, o Senhor tem mostrado a origem do movimento inicial do cristianismo. O que é que nós podemos realçar de imediato? Nós gostaríamos de realçar de imediato o papel de Jesus, da sua família, na continuidade da sua obra e do seu trabalho. que, depois da sua ressurreição, Ele dedica ao seu irmão Tiago, que Ele chama Tiago o Justo, o papel de continuar a sua tarefa, a sua obra. Junto, logicamente, como está lá em Atos, com todos os seus seguidores do cristianismo proibitivo, além de Maria e de todos os seus irmãos. Então, eu realço exatamente essa continuidade que se perdeu muito através da história e que ficou, geralmente, a filosofia de Paulo, que nós respeitamos, porém, muita gente entende diferente daquilo que Jesus, o próprio Tiago e o próprio Paulo queria dizer e queria nos transformar. Então, nós fazemos um paralelo tentando resgatar a essência da mensagem de Jesus, passando por Tiago, passando por Paulo e, com certeza, vamos encerrar trazendo o papel da doutrina espírita na união dessas duas grandes e importantes informações. O senhor tem citado, várias vezes, o gnosticismo. O que isso tem a ver com o cristianismo inicial? Na verdade, Felipe, o cristianismo primitivo era o próprio gnosticismo. A corrente gnóstica que foi perdida, que foi destruída, praticamente, pelos humanos, pelos concílios, pela política que veio depois do século I, tirou toda a essência e os gnósticos, praticamente, foram rechafados e esquecidos. A corrente gnóstica era, realmente, a verdadeira corrente espiritual do cristianismo primitivo. Ali tinha a reencarnação, ali tinha outras informações morais, espirituais, e todos os gnósticos definiam um cristianismo racional, compatível com os ensinamentos de Jesus. Essa informação do gnosticismo, no início da igreja, a igreja é bem dito aqui, na Casa do Caminho. O senhor encontra essa documentação onde? No livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos muitas informações de como eles viviam, repartiam o pão, dividiam todos os seus bens, viviam em comunidade. Ali eles atendiam, sobretudo, os misturados, e caídos na estrada, aqueles doentes, os reprosos, todo o cristianismo primitivo vivia em termos disso. E pregavam a reencarnação, que, inclusive, eles não estavam colocando nada de novo. Eles estavam revivendo e tentando perpetuar aquilo que Jesus diz no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Que João Batista é o Elias que devia voltar. Quando Jesus confirma que João Batista é o Elias que devia voltar, Jesus fala que o espírito que habitou o corpo de Elias lá no tempo dos reis, aproximadamente 850 anos antes dele, havia retornado, como previa os profetas Isaías e Malaquias, para preparar-lhe o caminho e identificá-lo como o cordeiro de Deus, o libertador do mundo. Ele é o Elias que devia vir, referindo-se sobre João Batista, está lá em Mateus 11, versículo 10 a 14. E no fim, Jesus recomenda, quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Que era uma expressão dos profetas, que ficava quem puder compreender. E realmente, os seguidores diretos de Jesus compreenderam isso muito bem e viviam no seu dia a dia. É tanto que o próprio João, na sua primeira carta, diz lá que não acrediteis em tudo que os espíritos nos disserem, mas antes, verificais se os espíritos são de Deus. Lógico que para eles vão fazer essa recomendação, significava que eles tinham contato com os espíritos, haviam intercâmbio espiritual que não caberia nenhuma racionalidade se João fizesse essa recomendação. Isso que o senhor está dizendo, tem alguma coisa a ver com as descobertas de Qumran e Nag Hammadi? Tem, em parte. Tem mais com Nag Hammadi, lá no Alto Egito. Porque as descobertas de Qumran vieram confirmar os livros daquilo que nós conhecemos como Velho Testamento. E de Nag Hammadi, vieram confirmar os livros do Novo Testamento. É tanto que lá foram descobertas os evangelhos de Judas, evangelho de Tiago. Logicamente, em Cópita, que é uma mistura de grego com egípcio, mas por causa da região, mas todas, todas aquelas obras foram rechafadas pelo cristianismo, o evangelho de Tomé, ou Tomás, que é gnóstico, um evangelho completamente gnóstico. O evangelho de Judas está ainda sendo traduzido pela Nacional Geográfica, atualmente, que foi descoberto. O evangelho da infância de Tiago e muitos outros livros que eram títulos pela igreja ou pelo cano do Conselho de Nicéia como apócrifos, estão sendo ressuscitados no presente pelas descobertas. E isso, com certeza, também fazia parte do projeto de Jesus para que permanecesse a sua mensagem sem ser destruída pela política, pelos interesses pessoais daqueles que se visitaram da sua mensagem. Como o senhor tem demonstrado, não só agora, mas de outras feitas que o senhor veio aqui, houve muita interpolação, traduções mal intencionadas, traduções, vamos dizer assim, sem conhecimento de causa, palavras que foram tomadas com duplo sentido. Não pode ocorrer o mesmo agora com Nag Hammadi ou Hammadi, como o senhor diz, e com Hammadi, pode, com a diferença. Os tradutores que estão realizando isso, eles têm um interesse científico e neutro e histórico. E quando as pessoas não têm um interesse religioso de manipulação de mensagem, a possibilidade de erro é menor. Certo? Então, na verdade, com certeza, vamos analisar esses evangelhos e ver até onde ou como eles são compatíveis com a mensagem de Jesus. E aqui eu não posso deixar de citar o bom senso encarnado, Allan Kardec, que diz toda clareza na questão 59 do livro dos Espíritos, que a Bíblia não contém erro. nós nos equivocamos a interpretá-la. Então, os erros que existem, os equívocos que existem serão resolvidos pela racionalidade da busca comparativa do que Jesus diz na sua mensagem com o que a gente vai encontrar nos outros. Aquilo que estiver contrário porque Jesus disse que o reino dele não pode ser dividido. Quem é por mim não pode ser contra mim. Então, nesse ponto, a gente tem absoluta certeza que os que forem por ele não deturparão. E nós, Espíritas, que ouviremos com certeza e seguiremos a racionalidade de Kardec, saberemos separar o joio do trigo. Eu vou fazer uma pergunta agora que são duas, na verdade. Em primeiro lugar, os textos descobertos confirmam, ampliam ou negam as palavras de Jesus, o ensinamento. E eles contêm alguma coisa sobre a reencarnação? Claro que contêm, porque o evangelho de nós está lá, que é o de Tomé. Então, eles confirmam, aumentam, esclarecem e ratificam aquilo que Jesus disse. Esses textos são, em termos, não de, vamos dizer assim, de religião, mas em termos de mensagem de Jesus, eles serão importantíssimos para a humanidade. Porque, inclusive, tem uma coisa interessante. Judas, por exemplo, nunca traiu Jesus. Nem nos textos originais, nem o próprio Jesus o chamou de traidor, ele chamou aquele que o iria entregar e que seria o papel mais difícil. Ai daquele, porque o projeto era de Jesus, mas tinha que haver um instrumento para que o projeto se processasse. Ai daquele, através de quem o filho do homem vai ser entregue. Até mesmo na hora do beijo, ele diz assim, tu me entregas com um beijo, tu me traz com um beijo. isso é o que está lá nos textos originais. Portanto, uma coisa Jesus disse para Judas, tu serás mal compreendido por muitos séculos, mas no final a verdade virá. E a verdade está chegando. O momento é isso. Nós estamos vivendo um momento de transição e de, vamos dizer assim, de retomada da essência da mensagem de Jesus. eu me considero nós nos devemos nos considerar os privilegiados de estarmos vivendo nesse tempo. Professor, com seus artigos, seus livros, Jesus tinha até uma consideração especial por Judas Iscariotes, né? Ele o chamava de amigo, né? Sim. Sim, e Judas não veio por acaso para o grupo. Ele foi escolhido. Ele não foi escolhido, vamos dizer assim, com a missão espiritual, mas com a missão material de entregar Jesus. Porque o próprio Judas nunca pensou que a coisa iria se desenrolar da forma que desenrolou. Ele entregou Jesus porque ele achava que Jesus iria provocar uma rebelião. E aquela rebelião política iria evitar salvar o povo hebreu que se considerava injustiçado pela opressão romana. Então, aquele foi o momento que Judas achou que agindo daquela forma ele iria fazer com que os judeus se libertassem do julgo romano que naquela época era terrível. O próprio João no seu capítulo 11 versículo 47 reunido com os sacerdotes ele diz lá, ele narra lá que Anais e Caifás estavam todos reunidos com os sacerdotes e diziam assim se Jesus continuar fazendo os milagres e os feitos que faz os romanos vão cair em cima da gente e vão nos destruir. E aí o Caifás diz assim que era o sacerdote do ano diz assim vocês não sabem o que está acontecendo. É preciso que um morra para que muitos judeus sejam salvos. Na verdade, a morte física de Jesus salvou aquilo que seria um massacre que Roma provocaria nos judeus naquela época como ele tinha feito na antiga Galia com aqueles que rebelaram contra Roma que ele mandou contra a mão de todas as pessoas que eram dos sexos masculinos. Ficaram todos sem mãos para saber se vir de exemplo que aquilo era alguém que se opôs contra Roma. Então, na verdade, Jesus foi o tiradento vamos dizer assim comparando de uma forma paralela com relação política foi o tiradento daquela época. Por isso que seu povo ficou lá escrito na cruz em hebraico grego e latim Jesus Nazareno rei de judeus dizendo que politicamente Jesus queria dizer que era rei e rei só podia ter em Roma. E o pobrezinho vamos dizer assim entre aspas a grande missão de Judas que foi a mais difícil foi o instrumento para que esse projeto acontecesse e que era um projeto de Jesus de entrar de morrer fisicamente numa cruz por entrega de Judas mas se imortalizar espiritualmente para a humanidade. O senhor que pesquisa no original e que tem uma identidade profunda com o povo hebreu os judeus acreditavam na reencarnação ou eles só admitiam a ressurreição? Não, eles acreditavam plenamente na reencarnação ainda hoje toda corrente ortodoxa judaica é reencarnacionista. Quanto mais ortodoxo é o judeu mas ele segue a Torá mas ele acredita na reencarnação e ele ainda justifica o que ele chama de guigu neshamot que é transmigração ou rodas porque guigal em hebraico é rodas rodas da alma neshamar alma guigu neshamot são os giros como o santo que tu chama as rodas que o espírito dá através de diversos corpos físicos exatamente vindo corroborar o que está em Gênesis 2.7 que a ver soprou em nós um soco de vidas então não uma só existência isso é público e notório Jesus quando falou de reencarnação ele não falou para ensinar ele falou para identificar a verdade que era aquele que foi escolhido para ser o instrumento de identificação dele como Messias porque os profetas já diziam Isaías que viria uma voz pregando no deserto mandando as pessoas mudarem como João veio e Malatias disse que quem viria ratificar isso era o profeta Elias então nisso Jesus fez questão de citar para que confirmasse o que diziam as profecias dos profetas e que ele realmente era o Messias mas Jesus não tinha interesse nenhum de pregar a reencarnação mesmo porque todos sabiam e conheciam ali as perguntas que faziam a ele quem diz o povo que eu sou diz que tu é Jeremias Elias ou algum dos profetas olha Jesus só podia ser alguma pessoa dela se fosse reencarnado e Jesus nunca negou ele dizia que não era mas não negou a reencarnação ele poderia ter uma oportunidade ele dizia assim não reencarnação não existe ninguém volta não só se vive uma vez e até é usado quando Paulo aos hebreus diz que só se morre uma vez mas quem morre é o corpo físico cada corpo físico morre uma só vez Paulo não disse que só se nasce uma vez por quê? porque Jesus disse que é preciso nascer de novo e ele não podia ser contra Jesus então o judeu acredita plenamente na reencarnação e eles veem a ressurreição como etapa final por isso que ele chama de ressurreição da vida por quê? ressurreição com Deus não precisa mais voltar é a última etapa da reencarnação é a ressurreição e há bem aproveito aqui para ratificar que quando Jesus disse que na ressurreição os bons que fizeram o bem irão para a ressurreição de vida e não os que tiveram fé mas os que fizeram o bem e os que fizeram o mal voltarão para recomeçar de onde fracassaram é curioso que João Batista interrogado se ele era o Elias ele disse que não era realmente boa colocação ele disse que não era o Elias mas também disse que não era profeta está certo e se ele disse que não era o Elias o que a divina providência tirou da sua memória do seu perispírito da sua lembrança do passado essa informação que é possível se nós soubesse quem fomos ontem provavelmente não viveríamos bem hoje a gente já não vive bem com o que a gente é agora mas a gente juntar com o bolo que nós trazemos do passado então João também disse que não era profeta e na verdade Jesus disse que ele além de ser Elias vamos ficar agora com João ou com Jesus Jesus disse que além de ser profeta ele era um mensageiro de Deus além de ser profeta e mensageiro de Deus ele também era o Elias que via e teria que vir como falavam os profetas e nós fomos de dúvida se a gente quiser fazer a opção João Batista e Jesus a gente naturalmente teremos que ficar com Jesus que é o mestre supremo o professor maior da nossa existência mas há várias traduções que dizem que ele veio no espírito de Elias quer dizer naquilo que Elias no ensinamento que Elias trazia não aí não há nem uma dúvida que Jesus fala literalmente que ele veio com o corpo de João Batista ou seja o espírito que habitou o corpo de Elias no passado foi o mesmo que habitou o corpo de João Batista no presente é um espírito com dois corpos físicos identificados por Jesus então eu aí eu não discuto absolutamente nada quem sou eu para ser contrário a informação tão clara tão precisa não era o poder ele tinha o poder já adquirido em outras vidas mas que agora aquele poder habitava um novo corpo não tenho a menor dúvida é isso que Jesus coloca claramente em Mateus 11 como já falamos bem professor essa conversa vai longe se a gente continuar falando de reencarnação e provas mas eu queria dizer perguntar ao senhor sobre o tema a fraternidade na casa espírita o que é que o motivou a trazer esse assunto esse assunto eu fui praticamente instruído pela espiritualidade para preparar esse tema porque para nós espíritas dá a impressão que é um tema chovendo molhado a ideia que a gente tem é que nós já somos todos fraternos e etc, etc eu sei que aqui em Franca não há esse problema isso é um problema problemático a gente vive muito mais no Nordeste lá para cima e eu vou trazer só como nós dizemos para que eles possam até servir vamos dizer assim de coisas graciosas para vocês aqui de Franca que não precisam absolutamente nada do que nós devemos abordar da solidariedade da compreensão e do amor que deve existir como coroando com aquela frase de Jesus que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem então a ideia é exatamente fazer um balanço da necessidade de ver a casa espírita como um hospital uma escola e sobretudo uma escola de vida e uma escola tanto material para aqueles que ali habitam mas sobretudo uma escola de aprendizagem espiritual é quando o senhor diz que esse problema não tem em Franca o senhor está muito correto não tem na intensidade que o senhor conhece mas tem multiplicado por mil pode ter certeza e outra coisa eu gostaria de perguntar para o senhor eu quero perguntar ao senhor o olhar de Jesus era diferente? tinha que ser Felipe Jesus viu o mundo de uma forma que nós somos incapazes de avaliar mas como ele foi amor, justiça misericórdia sabedoria então o olhar dele foi um olhar de mestre foi um olhar de ensinamento então ele veio mostrar a gente como a gente tem que ser sem preconceito vendo a todos igualmente e ele tem uma passagem do evangelho em Mateus que Jesus chora sobre Jerusalém quando ele lamenta que as pessoas ele no mundo das oliveiras com certeza deve ter sido um momento de reflexão muito forte na sua passagem entre nós que diz assim Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejam aqueles que te procuram quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúse o seu espintinho debaixo da sua exata e tu não o quiseste então é uma lamentação de quem realmente estava sofrendo mas sem rancor sem nenhuma mágoa era um sofrimento de amor por aquele que vê o seu filho se desviar do caminho por uma escolha pessoal e não pode sair de nada então é aquela dor de um pai de uma mãe que quer tirar o filho da escuridão e das trevas e ele não aceita então falar de Jesus para mim é difícil porque eu me sinto tão pequeno diante dele que eu acabo perdendo a voz e o argumento de qualquer forma mas a gente vai tentar fazer uma análise exatamente sobre como Jesus nos vê como o projeto dele foi colocado no mundo e porque ele colocou aonde colocou e porque ele colocou para quem colocou mas não houve um momento em que o Cristo disse raça de víboras até quando estarei convosco essa não é uma expressão forte de um olhar um tanto quanto acusativo não, não é filho vindo de Jesus eu entendo quando ele chama de raça de víboras por incrível que pareça ele está se referindo aos ortodoxos que ele chamava também ele chamou ele não chamou com rancor ele chamou com racionalidade quando ele chamava de hanef que em hebraico significa hipócrita o grego traduzia por hipócrita então isso Jesus achava que era uma raça de víboras se bem que víboras pode ser traduzida também por serpentes e ele mandou que nós fôssemos serpentes tudo dentro como as pombas tudo dentro como as serpentes e sempre como as pombas veja como Jesus era sábio nas suas colocações então eu não vejo isso como um gesto de desafeto da parte de Jesus mas um gesto de despertar porque as vezes a dose precisa ser um pouco amarga para poder a gente entender que a doença é forte então Jesus não tinha de forma nenhuma no programa dele desamor desafeto ira ódio por ninguém mesmo porque a palavra Yahvé em hebraico significa Deus da vida e da graça a misericórdia e da justiça e Jesus era tudo isso eu referindo-me a ele eu estou chovendo no molhado todos os nossos ouvintes sabem disso mas ele vê exatamente para dar esse testemunho com a sua conduta com a sua moral com os seus ensinamentos Kardec faz uma observação analisando algumas palavras de Jesus que ou ele não disse e foram colocadas como se ele tivesse dito ou tinha outro significado lá no seminário o senhor realçou bem nunca na questão da tentação aquilo é praticamente impossível oferecer a alguém alguma coisa que ele já tem que já é dele foi o argumento que o senhor usou então como é que a gente fica nessa hora ele disse não disse qual era o significado então é muito importante saber no lugar que foi dito e com o texto histórico não é? com certeza qualquer texto bíblico tem que ser analisado em que época foi escrito por que foi escrito para quem foi escrito e qual era o objetivo daquela mensagem naquele momento a ida de Jesus ao deserto foi para ser tentado seria até uma falta de racionalidade nossa e pior foi conduzido pelo espírito imundo quer dizer chegou ao espírito imundo carregou Jesus e foi optado ao deserto para fazer sofrer não entendo me desculpe os ouvintes mas não consegui ainda hoje fazer com que isso tivesse racionalidade na minha visão sobre Jesus sobre a história dele sobre a missão dele é verdade a ida de Jesus ao deserto era como fazer e fizeram até simbólica ela funciona porque Moisés retirou-se para o deserto os grandes patriarcas e profetas iam para o deserto para as montanhas para se encontrar com Deus vamos dizer assim simbolizando que há necessidade de uma reclusão e como Jesus dizia entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio ele foi lá longe de todas as questões do mundo para ali ele refletir a missão que ele iria abraçar e de que forma de qual seria a melhor forma de ele trazer isso para nós isso ele fez com muita primaria com muita sabedoria com muita maestria não foi ali para ter psicologicamente tentado muito menos com satanás mas isso foi uma ida para se inspirar uma ida para um encontro com Deus certo e a partir daí então essa inspiração divina porque a grande conclusão ou seja o grande resultado da ida de Jesus ao deserto é deduzir e deixar para nós a grande expressão meu reino não é deste mundo esse foi o grande objetivo da ida dele ao deserto para ali ele adquirir a sua vamos dizer assim toda a sua sintonia com o pai eu e o pai somos um para então lançar para nós a cimento da misericórdia divina que foi o seu evangelho professor agradecendo por tudo que o senhor tem feito para a Franca essa benesse que o senhor tem trazido para nós aí com ensinamentos preciosíssimos e eu tenho certeza que isso não é um trabalho de um livro dois livros é um trabalho de uma biblioteca que o senhor sintetiza com tanta habilidade quero externar os mais profundos agradecimentos ao senhor teremos outra oportunidade de estar contando com o seu apoio seja no meio de Kardec seja na Confrade mas queremos agradecer muito por tudo que o senhor tem feito por Franca Felipe eu agradeço as palavras gentis embora não concorde com muita coisa que você disse eu não sou isso aí eu já peço desculpa ao ouvinte pelo que ele está dizendo mas eu busco realmente ser coerente porque o espiritismo ensinou isso é melhor negar a nova verdade e o espírito erástico do que aceitar uma mentira eu apenas agradeço o carinho Franca na minha vida tem sido assim uma cidade diferente sem querer fazer comparações com as outras cidades que é onde eu chego no Brasil graças a Deus eu sou muito bem recebido mas Franca eu tenho o que a mais eu não sei o que é não sei explicar é algo que vem envolve a gente e a gente não sabe dizer e você Felipe eu considero você assim como se fosse um irmão ou até um pai mais espiritual eu tenho uma admiração muito grande por você enquanto você representa para a doutrina espírita Franca e para aqueles que aqui vem especialmente para mim então isso eu não posso esquecer que a minha gratidão e meu carinho a você a sua esposa Anderci eu queria agradecer a Deus essa oportunidade queria agradecer a felicidade de estar aqui com vocês e rogar a você que está em casa não importa o problema que você tenha não importa a dificuldade que você tenha não importa o que você está passando olhe para a frente e lembre-se que Jesus deixou para nós a seguinte colocação vinde a mim todos os vós que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve confie nele que a luz dele com certeza brilhará cada um de nós muita paz obrigado pela e até uma outra oportunidade se Deus assim o permitir estamos apresentando sementeira cristã oferecimento escritório modelo contabilidade informática serviços de despachante escritório modelo centro e estação pegue leve distribuição e supermercados cesta básica produtos de limpeza descartáveis sucos em pó e líquidos melhores preços para sua empresa distribuição rua carlos de vilena quatro mil duzentos e setenta vila imperador televendas dezesseis três sete zero sete vinte e oito setenta loja nossa senhora das graças avenida antônio rodrigues neto número mil cento e cinco fone dezesseis três sete dois quatro vinte e oito oitenta e oito loja e estação rua voluntário mario mazini mil novecentos e dois fone dezesseis três sete dois três vinte e oito oitenta e oito escolas pestalose educação infantil ensino fundamental ensino médio agende uma visita fone trinta e sete onze zero cem pestalose educa humaniza e faz crescer escolas pestalose uma boa educação é para sempre acesse www.pestalose.com.br grafimpress o verdadeiro papel da impressão rua josé bonifácio trezentos e sessenta e um vila nicácio três sete dois dois zero quatro dez e três sete dois dois zero quatro dezoito panificadora pão nosso rua padre anchieta dois mil cento e sessenta e três centro três sete dois dois vinte e nove e trinta e três com estacionamento para clientes e defran instituto de divulgação espírita de franca major claudiano dois mil cento e oitenta e um centro www.idefran.com.br cementeira cristã apresenta a seguir em nossa dimensão apresentação é do nosso companheiro vicente benati senhor josevite bom dia ouvinte principalmente para você que é fumante ou jogador compulsivo eis aqui uma chamada muito importante considerando que sempre há parceria espiritual em tudo que fazemos e pensamos o que é sempre bom escolhemos o que devemos fazer e pensar meditemos com carinho sobre a importância de abandonar de vez as viciações humanas que nos depreciam a saúde e a moral se o cigarro ou o jogo lhe causam problemas fale com o Célio Barçanuf da Silva em ligação que pode ser a cobrar ligue 9090 3017 8820 e estará aberta a porta da solução do seu problema as reuniões do grupo de jogadores anônios são às sextas-feiras às 20 horas as reuniões do grupo fumantes anônio são aos sábados às 15 horas e 30 minutos vou repetir o telefone do Célio Barçanufo 9090 3017 8820 chamamos a atenção dos ouvintes para dois importantes eventos culturais doutrinários no próximo dia 26 estará conosco para palestra sobre o tema física quântica espiritualidade e saúde o já conhecido dos francanos Moacir Costa de Araújo Lima de Porto Alegre Rio Grande do Sul no Salão Anália Franco da Fundação Educandário Pestalozzi o dia 26 será um sábado e a palestra terá início às 20 horas com a entrada franca outro importante evento é a presença do nosso querido estimado Divaldo Pereira Franco no dia 16 de fevereiro às 19 horas no ginásio da Escola Pestalozzi Centro vamos manter o nosso agendamento com segurança a mediunidade é um fator de relevância para o reencontro com a nova dimensão espiritual nova dimensão da vida o livro dos médios é o grande tratado que alenta sobre toda a teoria da doutrina espírita e a formação de médios que são intermediários entre os dois mundos em Franca a Escola de Médios nos moldes da orientação da Federação Espírita do Estado de São Paulo iniciou através da Veneranda a Rua do Comércio propriedade dos familiares do Toninho Fachada estavam presentes Maria Aparecida Galbate orientadora e trouxe excelentes contribuições e estavam presentes também a Dona Carme Ornelas o Edson a irmã Oracim e também o Mitim era uma iniciativa da Dona Joanita O COEM Centro de Orientação e Educação Mediúnica chegou através do Dr. Alexandre Seck do Paraná são apostilas bem escritas com método próprio e também destinado a orientação e orientação mediúnica na sua manifestação e orientação posteriores nós estamos falando agora do 48º Encontro de Valorizadores e Educadores do Espírito de 20 a 25 de janeiro de 2013 Tema Mediunidade na Espiral da Evolução Local Escola Pestalosa Unidade 1 Cusemar Cigarcia 197 Abertura às 20 horas Horário às 18h30 Estudos Inscrições e informações E falamos com a Nara com a Valdete estaremos lançando também um CD na Nara É verdade Vicente O Encontro de Evangelizadores se iniciará no próximo dia 20 no domingo muito interessante o tema a Mediunidade na Espiral da Evolução e nós então estamos divulgando aos companheiros que façam a inscrição nós teremos a abertura no domingo a partir das 18h30 recebimento dos participantes teremos a apresentação de um momento de arte pelo Grupo Arte e Vida e as aulas os estudos acontecerão de segunda a sexta-feira portanto de 21 a 25 agora de janeiro será na Fundação Pestalosa e na Unidade 1 aqui no centro e a questão do CD é o seguinte nós estamos recuperando as músicas que foram deixadas pela nossa companheira Marisa Naline excelente isso e estamos regravando de uma forma doméstica para que o pessoal tenha essa música essas músicas e vamos oferecer o CD apostila por conta do investimento de 15 reais que será cobrado aos participantes esse acontecimento realmente é levante para a cidade de Franca Franca tem sido pioneira de várias maneiras e nós reencontramos através do encontro de evangelizadores de evangelizadores uma nova posição da doutrina espírita nós estamos tratando da mediunidade e o Divaldo Franco no conjunto com o Raul Teixeira que herdamos aqui do do 15º Congresso Espírita diz o seguinte a mediunidade tem uma finalidade de alta importância porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal conforme afirmar o apóstolo Paulo se não houvesse a ressurreição do Cristo para nos trazer a certeza da vida espiritual de nada valeria a mensagem que ele nos deu nós tivemos um reencontro com a pequenina Laís Lis é nossa vamos falar nossa sobrinha tem a robustez da mãe e a cara do pai eu quero dizer aqui ao Marcelo que está à distância nos ouvindo aquele abraço e nós estamos esperando o seu retorno para as entidades assistenciais são muitas entidades assistenciais de Franca e essa liberação vem em boa hora para atender os recursos da cidade de Franca ainda em utilidade pública nós tivemos um outro encerramento da Copa São Paulo com um público imenso naquele lugar se o esporte faz amigos nós tivemos ali um reencontro de várias gerações isso é muito bom para a nossa cidade quando nós buscamos a recriação dirigida também faz parte do mundo melhor a todos um bom dia nosso agradecimento e até a próxima edição oi A CIDADE NO BRASIL A seguir no Cementeira Cristã, se são claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier, foi dirigida pelo espírito do jovem Fernando Antônio aos seus queridos, especialmente à sua mãe, e de passagem referindo-se ao seu pai, também transferido para o plano dos espíritos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Querida mãe, minha querida mãezinha, peço a Deus nos envolva em sua benção. Não sei ainda, mas tudo aconteceu de repente. Sou trazido à sua presença para tranquilizá-la. Escrevo com auxílio. É muito pouco, muito pouco, o tempo de que venho dispondo para ver tudo claro. Mas a senhora está sofrendo demais, e suas aflições me alcançam na casa de recuperação onde estou. Vejo-o há quase todas as noites, a chamar-me e querendo morrer. Se o seu coração amoroso pudesse ver o que sofro, ao ver a senhora sofrendo tanto, penso que tudo estaria diferente. Não chore mais assim, pensando que está sozinha. Temos Deus, mamãe, Deus não morre, Deus não desaparece. Ajude-me, acalme-se. Não tenha receio da solidão. Fortalecidos na fé, estaremos mais juntos. Não peça com tanta dor pela presença de seu filho. Não julgue que a sua tarefa terminou. Lembre-se, mãezinha, quando meu pai veio para a vida em que estou, conversávamos sobre nossos ideais de fazer o bem ao próximo. Eu sei que a senhora somente viveu para nós dois, meu pai e eu. E afinal, está sem nós. Mas isso é só no plano físico. Temos uma grande família para zelar. Os mais necessitados que nós, para quem espero, venhamos a trabalhar mais unidos. Não tome refeições fora de casa. Não tenha medo de nosso ninho doméstico. Não sinta a nossa casa vazia. Pense, mamãe. Pense naqueles que não possuem, senão a provação e a necessidade. E para quem um pão, às vezes, é um tesouro completo. Viva. Viva querendo viver para atender ao que as leis do Senhor esperam de nós. Auxilie o seu filho a recuperar-se. Choremos porque as lágrimas são orações sem palavras, Mas tão somente aquelas que não guardam a labareda da revolta. Sei que a senhora em nossa fé nunca foi revoltada. No entanto, quando ficamos por conta da aflição, Como se não tivesse mais Deus por nós, A nossa dor também é uma rebeldia. Ajude-me. Não contemple o meu retrato, Conversando em pranto de angústia. E agradecendo o seu imenso carinho, Peço-lhe para que não me recorde como me viu Em nosso último encontro em Batatais. Tudo passou. O dia é novo. Confiemos naquele que acende a luz, Para que nunca estejamos nas trevas. Não tenho meios para contar-lhe o que sucedeu. Recordo-me de que viajei, Pensando em regressar, Para estarmos juntos pelo Natal. Compreendi que a senhora tinha razão, Em querer reduzir as nossas atividades, Para concentrar-nos com mais segurança, No rio ou em outra cidade. Creia, mãezinha, Que não contava com o desenlace. Saímos de automóvel, Despreocupadamente, Para alcançar o sítio. O Guerra e o Clodoveu, Conversavam animadamente comigo. De quando a quando, Notava que a velocidade era muita. Mas queríamos chegar mais cedo, E descansar convenientemente, Para ver o trabalho que nos esperava, Para ver o trabalho que nos esperava, No dia seguinte. A certa altura, Lembro-me de que o Clodoveu me falava, Sobre preços de terras, No sudoeste, Depois da instalação de Brasília. Contava-me opiniões do Clóvis, E de outros amigos, E ouvíamos com atenção. Depois, Somente ouvi um barulho, Que ainda percute dentro de mim, Sempre que me ponho a rememorar, O que aconteceu. Nada senti, Nem nada vi. Era um sono, O que eu sentia? Não sei. Posso apenas dizer a senhora, Que acordei em casa do tio Beni, Quando a sua voz me chamava. Mas quem diz que eu poderia responder? Vi um padre amigo, Que depois vinha saber, Que era o padre Ângelo, Que eu não conheci. Dizia auxiliar-me, A pedido de benfeitores, Mas não entendi nada. Para mim era tão natural, E tão confortador, Encontrar um sacerdote amigo, Como alegre me sentiria, Encontrando um padre amigo, No mundo, Nas horas de crise, E de dificuldades. Vi muita gente, E acreditei, Que tinha ocorrido um desastre. Queria falar com a senhora, Que eu estava bem, Entretanto não pude. A cabeça estava em fogo, Quando vi meu pai, E compreendi, O que acontecera. Mas, Abati-me demais, Com a surpresa, E fui carregado, Para o tratamento devido, Na casa, Onde estou. Do guerra, E do clodoveu, Nada sei. Peço a Deus, Para que estejam bem. Não posso fazer perguntas, Sou ainda um doente, E não devo abusar. Mas vim até aqui, Afim de pedir-lhe fé, E coragem. Não estou morto, Estou diferente, Só isso. Se a senhora me ajudar, Ficarei melhor, Mais depressa. A senhora fala em suas preces, Que lamenta, Não me haver prestado assistência, E pergunta, Por que Deus teria permitido, A minha transformação, Fora de casa. Entretanto, Mamãe, Recordemos Jesus. Ele também, Nosso Senhor e Mestre, Conheceu a morte, Fora do lar, Sob o céu, Que é o teto de todos. Pensemos em Jesus, E a conformação, Virá para nós dois. Ajude-me, Abençoe-me. Viveu a senhora, Sempre especialmente para mim. Quero viver agora, Para o seu coração querido. Nossos amigos, Que me auxiliam, Não permite que eu escreva, Por mais tempo. Receba, Querida mãe, Meu abençoado, Anjo da guarda na terra, Todo o amor, E toda a confiança, De seu filho, Fernando Antônio. Um clube de livro, É a maneira mais barata, De você ler, Estudar, E enriquecer, A própria biblioteca, E também presentear. Os preços de clubes, São muito menores, Como consequência da pressão, No momento da compra, Junto às editoras, E distribuidoras, Em virtude da grande quantidade, Adquirida. Torne-se associado, Do clube do livro espírita, De Franca, Que é o único, Que distribui mensalmente, Quatro títulos diferentes, Portanto oferecendo, Quatro opções, Aos associados. Mas o associado, Pode adquirir, Os quatro livros, Em circulação no mês, Como pode também, Adquirir livros referentes, À sobra de meses anteriores, Pelo preço atual do clube. São romance, Filosofia, Ciência, Estudo, Mensagens, Infantis, Autoajuda, Etc. Os livros, Podem ser retirados, No IDFran, Ou se você desejar, Serem entregues, No local que indicar, Mediante o acréscimo, De uma taxa de entrega, Desde que, No perímetro, De entrega de Franca. Inscreva-se, Idfran, Arroba, Idfran, Ponto com, Ponto br, Ou ligue, DDD 16, 3721-8282, Ou melhor ainda, Dê-nos a alegria de sua presença, Idfran, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, Franca. Cementeira Cristã apresenta, Pergunta e Resposta. Hoje, Vamos ouvir, Resposta à pergunta, Que fora formulada, A equipe do IDFran, Pelo nosso prezado ouvinte, Luiz Carlos, Do Jardim, Aeroporto 1, Assim formulada, Por que todos temos medo da morte? Meu caro Luiz Carlos, O que é a morte? Tem razão as pessoas que a temem, Se o motivo for desconhecimento, Ou a ausência da menor ideia do que seja o mundo espiritual. Outro grande motivo, É a pessoa não ter correspondido neste mundo, Aos propósitos da sua reencarnação, Isto é, Ao invés de se dar por realizada, Havendo cumprido as obrigações redentoras que assumira, Nutre o sentimento, De que a sua conduta nesta vida, Contrariou os desígnios da lei de amor. A parcela das pessoas que temem a morte, É geralmente nada, Ou pouco dada, Ao estudo das questões espirituais. Já, Com as que se familiarizaram com o plano invisível, Inclusive através das informações, Que com as mensagens espirituais, Nos caem como chuvas de estrelas, A todo momento, E se conduzem de acordo com os ditames da lei de amor, Se enquadram na resposta à questão 159 de O Livro dos Espíritos, Que é a seguinte, Pergunta, Que sensação experimenta a alma, No momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? As vozes espirituais assim responderam, Depende, Se ela fez o mal com o desejo de fazê-lo, No primeiro momento envergonhar-se-á de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente, Ele se sente como que aliviado de um grande peso, Pois não teme nenhum olhar perqueridor. A resposta à questão seguinte, A de número 160 do mesmo O Livro dos Espíritos, Nos é mais reconfortante, Ao informar, Que o espírito reencontra aqueles Que lhe são vinculados pelos laços de afeição, E que morreram antes dele, E o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Reencontra também a muitos Que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Então, Vê tanto aqueles que se acham na erraticidade, Quanto aqueles que ainda estão encarnados. O mestre Emmanuel nos ensina, No seu livro O Consolador, Psicografado por Francisco Cândido Xavier, Na questão 155, Que lhe pergunta, Se o medo da morte é falta de evolução espiritual, Esclarecendo, Que, No que se refere a esses receios, Somos obrigados a reconhecer, Muitas vezes, As razões aduzidas pelo amor, Sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Todavia, Não é justo que o crente sincero, Se encha de pavor, Ante a ideia de sua passagem para o plano invisível, Aos olhos humanos, Sendo oportuno o conselho, De uma preparação permanente, Para a vida nova, Que a morte lhe apresentará. Luiz Carlos, No meu entender, É isto aí. Continue participando, E que Jesus nos abençoe a todos. Quem respondeu a pergunta foi o companheiro João Vaz. Perguntas para esta sessão, Devem ser dirimidas ao IDFran, Rua, Dirigidas ao IDFran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 1637218282, Ou ainda por e-mail, Idfran, Arroba, Idfran.com.br Mal e bem. Vejamos alguns daqueles que são responsáveis pelo mal, Conquanto de algum modo se relacionem com o bem. Os que falam bem e não agem bem. Os que vivem no bem de si, Conscientemente foragidos do trabalho, Pelo bem dos outros. Os que apregou o bem sem cultivá-lo. Os que se apresentam bem e não comportam bem. Os que acreditam no poder do bem e exploram o bem do poder. Os que se apoiam no bem do dinheiro sem distribuir o dinheiro do bem. Os que destacam o bem da ciência e ridicularizam a ciência do bem. Os que identificam claramente o bem e não procuram o bem naquilo que enxergam e naquilo que escutam. Os que se instruem bem e não ensinam bem. Os que sabem onde se encontra o bem e não se dispõem a preservá-lo. Os que se afligem pelo bem-estar segundo o conforto próprio e não se preocupam em estar bem conforme a justiça. O mal que surge nos que desconhecem o bem é fruto da ignorância. O mal verdadeiro, o mal que se consolida como leste aminaz no organismo do mundo, é sempre o resultado de nossas atitudes, quando conhecemos o bem e apontamos a necessidade do bem sem vontade e sem coragem de praticá-lo. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta observação do Espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Cementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Lembrem-se que o Cementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br A qualquer tempo, www.idefran.com.br Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Que Jesus... A todos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegueleve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, O Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, Uma Boa Educação é para Sempre, e Panificadora Bom Nosso, com Estacionamento para Clientes. Apresentou Cementeira Cristã.